Oi gente, hoje me traz aqui para o canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, hoje mais um vídeo de resenha, resenha de produtinho de cabelo Estamos aí num cronograma capilar novo aqui no canal E eu comprei uma nova máscara, né, para estar auxiliando nesse cronograma E aproveitei para trazer resenha para vocês Já estou com os cabelos aqui com o efeito dela Vocês podem ver aí que está super macio Ele secou natural, não fiz chapinho, não fiz nada E ele está muito, ó, brilhoso demais Macio E vocês tinham que ver quando ele estava secando, como que ele ficou Meu cabelo quando ele vai secando, ele fica baixinho Meu cabelo não é muito volumoso, não Mas ele ficou mais baixinho do que o normal Que minha mãe também perguntou se eu tinha feito chapinha no cabelo Tão baixinho que ele ficou Ele ficou muito escorridinho, muito hidratado e nutrido Então, né, vamos para falar sobre ela Essa aqui é a máscara, nossa resenha de hoje Mais uma queridinha da Scala Mais uma para virar minha queridinha Então vamos ler, né, os componentes dela Tudo está escrito aqui no pote Escala Coquetel Brasil Mix de açaí, guaraná, melácio de cana e manteiga de tucumã Ela é uma máscara de mil gramas E ela é de nutrição e brilho Dois em um, liberado E ela é para nutrição Riquezas do Brasil Ela é uma máscara, né, de componentes do Brasil, né Açaí, guaraná, melácio de cana, manteiga de tucumã Tudo coisas, né, do Brasil E vamos ler aqui atrás, né Creme de tratamento, condicionador dois em um Açaí, guaraná, melácio de cana, manteiga de tucumã Sem parabenos, petrolato, silicones e óleo mineral Liberado Coat O Brasil é nossa fórmula secreta Somos apaixonados pelo Brasil Nosso país é feito de ritmos, cores e cenários encantadores Por isso, criamos produtos que levam nossos melhores ativos E descarregam a alma brasileira Trazemos em nossas fórmulas A leveza dos cariocas A riqueza da Amazônia Os encantos nordestinos E tudo de melhor que podemos colher em solo nacional O Coquitel Brasil escala Riquezas do Brasil Açaí, guaraná, melácio de cana e manteiga de tucumã Proporciona nutrição e brilho para os cabelos ressecados e sem vida A manteiga de tucumã, nativa da região amazônica É extraída da amêndoa do fruto Promove um toque leve e uma espalhabilidade perfeita Etapa do cronograma O Coquitel Brasil se enquadra na fase de nutrição para fios ressecados com pontas secas Essa etapa repõe os lipídios Promovendo movimento e alinhamento aos fios Então, ela é para a etapa de nutrição Mas também não deixa de ser Pode ser usada para outras etapas também Misturando com outras coisinhas e assim por diante Este produto pode ser utilizado como creme de tratamento e creme para pentear É só passar e deixar o dia todo Sua fórmula é livre de parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral Modo de usar Pode ser utilizado em substituição ao condicionador tradicional Aplique nos cabelos lavados, massageando, mexa por mexa, o curto do comprimento dos fios Pode ser usado como creme de tratamento Escolha um dos rituais de uso Indicamos a aplicação do comprimento dos fios, evitando a raiz Deixando agir por 3 minutos Enxágue para um melhor resultado Use uma toca térmica laminada por 15 minutos Para creme de pentear Com enxágue Aplique nos cabelos lavados com shampoo Massageando, mexa por mexa Voltando o comprimento dos fios E deixe por 3 minutos Para usar é como creme de pentear sem enxágue Aplique uma pequena quantidade nos cabelos úmidos ou secos e espalhe bem Não enxágue Penteie normalmente A quantidade ideal a ser aplicada dependerá da quantidade de cabelo e do comprimento dos fios Se possuir raiz oleosa, evite o contato do produto com a raiz do cabelo Caso o fio esteja ressecado, use como pré-shampoo Com os cabelos sem lavar, divida, mexa por mexa e aplique em luz dos fios, deixando agir Em seguida, enxágue e prossegue lavando com shampoo ou condicionador Co-wash Ela pode ser usada como co-wash também A nossa fórmula possui agentes emolientes que são capazes de promover limpeza aos fios Indicado para fios sensibilizados por químicas e tinturas Com os cabelos completamente molhados, coloque uma pequena quantidade na palma das mãos e distribua por todo o couro cabeludo Massageie suavemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos, como se fosse um shampoo Convencional Enxágue, a seguir, adicione a quantidade do produto no comprimento até as pontas E desembarasse cuidadosamente os cabelos com o auxílio dos dedos e enxágue Repita a operação somente se sentir necessidade de maior limpeza do couro cabeludo Então, ela pode ser usada como pré-shampoo Ela pode ser usada como co-wash Co-wash, que no caso, ela pode ser usada como shampoo e condicionador Ela pode ser usada como creme de tratamento Pode ser usada como creme de pentear com enxágue e sem enxágue Perfeita, maravilhosa E o cheiro desta máscara aqui, vocês não tem noção Eu tô completamente apaixonada O cheiro é muito bom Eu já usei várias máscaras, né, da Scala E super amei todas Mas essa aqui, em específico, o cheiro dela me encantou muito Nossa, ela é... não sei Tem um cheirinho doce, mas... É meio cítrico, sabe? Tem aquele toquezinho cítrico, assim, no fundo Deve ser os componentes, né, que são várias coisas juntas, né Açaí, manteiga de tucumã, melácio de cana, guaraná Então ela tem aquele cheirinho doce, mas um pouco cítrico, assim Não sei explicar E ela é muito maravilhosa Ah, deixa eu mostrar pra vocês a textura dela, né Ela é um pouco... Será como explicar, né Ela desce, ó, se eu virar que ela vai descer E... vou dar um pouquinho aqui Essa é a textura dela Ela é um pouco cremosa Não é tanto... Aquelas máscaras densas, não Ela é um pouco mais líquidazinha Mas... O resultado que ela trouxe no cabelo O cheiro que ela deixa no cabelo E o valor que eu paguei nela Incrível também É... 8,90 Tá até aqui, ó, colado na tampa 8,90 Então, uma máscara de mil gramas Né, um quilo Gente, me desculpe que tá meio torto aí Porque eu tô gravando aqui no quarto Em cima da cama Vocês ignorem É... Uma máscara de um quilo Mil gramas Por 8,90 Preço incrível O cheiro maravilhoso Resultado do cabelo Não sei nem o que dizer pra vocês Muito bom resultado Muito, muito bom Compre, vocês não vão se arrepender Se tiver fazendo cronograma capilar Então, melhor ainda Que você vai ter a sua máscara de nutrição Então, você pode, né Usar ela pra nutrição E também pode usar ela Caso você não tiver outra Pode usar ela pra fazer outras etapas, né Hidratação, reconstrução É só fazer com outras misturinhas de outras coisas, né Pra ativar, né O processo das outras etapas de reconstrução Você pode adicionar um vinagre Pode adicionar uma queratina Pra hidratação Você pode misturar com açúcar Pode misturar com mel Enfim São várias misturinhas que você pode fazer Pra cada etapa do cronograma capilar Mas Somente ela pode ser usada também Sozinha Ela vai hidratar super seu cabelo Nutrir super Repouso de lipídios nos fios Como tá dizendo aqui nela Ela vai deixar seu cabelo com brilho Como ela diz aqui, né Nutrição e brilho Ela nutre demais E deixa super brilhoso E cheiroso Então eu tenho que falar pra vocês Que eu super amei Mais uma queridinha Essa máscara aqui Eu acredito que Acabando ela Se eu não comprar outra dela Eu compro outra pra testar Mas Provável que eu compro outra dela Porque o cheiro Eu super amei Então foi essa, né A resenha de mais uma máscara de cabelo Estamos tendo cronograma capilar Aqui no canal, né Então Mais uma diquinha de máscara pra vocês Já tivemos resenha de outras Máscaras aqui no canal De cabelo No produto de cabelo Você pode procurar aí no canal Tem várias resenhas de produtos de cabelo E vou fazer o seguinte Pra você Que quiser comprar dessa máscara aqui E não estiver encontrando Aí perto da sua casa Em alguma farmácia Ou supermercado Se você não achar dessa Vou colocar aqui na descrição O link Lá do site Da Shopee Que é da minha lojinha Na Shopee Aí vocês Clicando nesse link Vocês podem Adquirir Essa máscara Dessa Mesma Fragrança Todinha que tem aqui Tudo específico Caso você não estiver encontrando Aí perto de vocês Então Foi essa Nossa resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Já sabem Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Me sigam também Nas redes sociais E compartilhem esse vídeo Para algum amigo Ou amiga Para estar ajudando A crescer o canal E Fiquem todos com Deus Beijinhos Tchau 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 Tchau